A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo brilhar sem chama. Obtente-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. O meu nome é José Paiva, nasci em Portugal, uma calidade pequenina da região da zona de Castelo Branco, Beira Baixa, em 1947, portanto 64 anos contados. Eu sou licenciado de Económicas, em Ciências Económicas e Financeiras, sobretudo na área das Finanças. Terei meu curso em 1973 no ICEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. E, na altura, trabalhei, depois de ter feito alguns anos de tropa, trabalhei num organismo público que se chamava Fundo de Fomento da Habitação. E, durante um ano, um ano e meio, vim para a França em 1979, 1980. Mas, antes disso, estive na Dinamarca durante cinco anos, no exercício de atividades idênticas às que vim, na altura, executar em França. Eu, atualmente, sou consul honorário em Orléans, mas, depois de ter saído da Dinamarca, portanto, estamos em 1979, 1980, como lhe disse, vim para a delegação, ainda na altura, Fundo de Fomento da Exportação, em Paris, mais tarde, deu origem ao ICEP, onde eu fui diretor adjunto, e que, hoje, é a ICEP. Portanto, eu terminei a minha atividade, ao fim de 30 anos, no ICEP, com a Constituição da ICEP, e foi depois disso que fiquei, fui, digamos, convidado para ser consul em Orléans. Começarei, talvez, pelo meu maior defeito, que é uma certa propensão a acreditar, demasiado, facilmente, nas pessoas, não quer dizer que eu tenha, com isto, tido muitos momentos, ou muitas dificuldades nas relações humanas, antes, pelo contrário, mas, acredito, facilmente, nas pessoas, o que também é uma qualidade, e, portanto, adjunto a esta qualidade, acrescentaria, talvez, a tolerância. Penso que, modéstia à parte, só alguém bastante tolerante, permite, justamente, guardar amizades, e ter tido uma vida plena e repleta de conhecimentos e de pessoas com as quais tenho, efetivamente, tido as melhores relações. A amizade, certamente, o amor, que tem uma certa equivalência com a amizade, não é a mesma coisa, mas que, junto, em paralelo com a amizade, e, não sei lá qual será a terceira coisa sem a qual eu não poderia viver, certamente, sem o amor e sem o carinho dos meus familiares e dos meus amigos. O que mais apressiona a amizade, repare, a amizade, por definição, é um sentimento em que as pessoas nutrem, umas pelas outras, uma grande afetividade, e, portanto, eu penso que, como diz o ditado, os amigos estão para as ocasiões, mas não só, os amigos estão lá, e não é porque os amigos têm que ser, em permanência, contatados e que se mantenha no tempo esta amizade. A amizade de amizade existe, ou não existe, e é nesta matéria que eu, como disse há bocadinho, considero que tenho um leque importante de amigos, e eles têm em mim também aquele amigo, quando é necessário. Eu penso que nós somos felizes quando acreditamos em nós, quando temos a consciência do dever cumprido, quando temos em nós uma forma de honestidade pessoal, intelectual, na amizade, nos conhecimentos, nas relações humanas, e penso que é isto tudo que nos valoriza e que faz com que sejamos finalmente felizes. Há tantos. Podia responder, foi na cima da minha filha, podia saber antes disso que foi quando me casei, podia responder de tantas maneiras, mas isto são coisas muito pessoais e muito íntimas. Eu digo-lhe com toda a franqueza, fiquei particularmente feliz, no momento em que fui convidado para ser cónsul honorário de Portugal em Orléans, porque é uma atividade que hoje ainda tenho, para representar Portugal em determinada área de jurisdição, estar próximo da comunidade portuguesa, e poder, tanto quanto me é possível, ajudá-los, levantar o nome de Portugal naquela zona. Eu tenho uma certa experiência, eu conheço-me em França, porque estou aqui há mais de 30 anos, e como sabe, a França é um país muitíssimo importante, desde sempre, para Portugal. E, portanto, tem vários tipos de relações, relações culturais, relações económicas, no turismo. No século XVIII, Portugal falava francês, portanto, são relações que são muito antigas. E hoje, do ponto de vista comercial, Portugal é o terceiro mercado da França, e a França é o terceiro mercado de Portugal também. Portanto, é uma relação que é, do ponto de vista comercial, extremamente importante. Portanto, poder também, a nível de minhas funções consulares, continuar, que era a atividade que eu tinha no ISEP, a pôr em contato empresas portuguesas com empresas francesas, portuguesas com francesas e o contrário, é um momento, é qualquer coisa, que a mim me dá um prazer muito particular. Estar perto da comunidade portuguesa, portuguesa que é extraordinária, e que é muito respeitada em França, diga-se o que se diga, porque se sabe fazer respeitar, é a maior dos prazeres que posso ter neste momento. Todos temos sonhos, e nos sonhos pequeninos, nos sonhos pequeninos nós pensamos que era bom ganhar o Euro Milhões, por exemplo, mas é um sonho ridículo. Há outros sonhos que é, obviamente, poder deixar, não sei, para a minha filha, a paz, o sossego, a felicidade, e para aqueles que me rodeiam, os meus amigos, uma palavra de apreço e de agradecimento por tudo aquilo que eles me deram e tudo aquilo em que eles contribuem para que essa amizade persista. Como caracteriza o ser humano? Repare, eu penso, como diria Rousseau, portanto, filósofo francês, muitíssimo importante, o ser humano, o homem, melhor dizendo, é um ser eminentemente bom, nasce bom à partida. Portanto, eu classifico o ser humano como um ente bom, pois é a sociedade que faz com que o homem evolua e mantenha essa bondade, estou a falar de um aspecto, digamos, filosófico do termo, ou diverja para uma situação que deixa de ser aquela que o homem finalmente deve manter, uma integridade moral, que eu espero prosseguir. Gostaria que todas as pessoas fossem felizes, que todas as pessoas tivessem saúde, que todas as pessoas tivessem o mínimo, o máximo, indispensável para comer, para se vestir, para se educarem, para compreenderem, para respeitarem mutuamente. A mensagem que deixo para os portugueses é extremamente simples, deixo-se há bocadinho, os portugueses, eu tenho na minha família muitas pessoas que vieram nos anos 60, nos anos 70, a salto para a França, e que voltaram ao país, outras que continuaram aqui, são pessoas com imenso valor e são o exemplo de todos os portugueses que na altura começaram a vir para a França. Souberam integrar-se e hoje eu vejo todos os dias, nas atividades profissionais que pratico, o apreço que é aquele dos franceses, mas de uma maneira muito geral, pela comunidade portuguesa. Comunidade portuguesa que desde então se desenvolveu de uma maneira bastante forte, hoje não são só, e não são de todo, aqueles portugueses que vieram há muito tempo para a procura de melhores espaços e condições de vida, hoje há em França mais de 45 mil empresas de portugueses. E portanto, o português adaptou-se à França, a França recebeu-os bem, e a palavra que eu tenho para dizer a estes compatriotas não pode ser mais que uma palavra de apreço, de um grande apreço, pelos esforços que eles fizeram e pela maneira incontestável como souberam integrar-se neste país.